Quem, 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 quem Clarabinto igual eu só não tenho Clarabinto igual eu só não tenho Que é futebol, que é ditado Passos pergunto, que é futebol, que é ditado Passos pergunto, 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 que é ditado Índio come chorta, índio come... Ave 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 Você si Não Sexta 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 O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti